Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Pra que dizer te amo em cada segundo? Se o meu amor é o mais sincero desse mundo? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? 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 Pra que elogiar o seu cabelo? Se você não quer me ouvir? Pra quê? Pra quê? Pra que matar porque com as flores mais bonitas Se pra vocês só são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Preferiu fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia E hoje em dia a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Prefiro fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Esqueceu suas promessas no bar da esquina Vai dar saudade de mim todo dia E hoje em dia a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimentos Eu não Coração pra erros Não tem porta Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta A 100 minutos Ponto net Ponto net Ou fugia Ou me entregaria Mas Coração não sabe o que faz Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimento Eu não Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugia Ou me entregaria Mas Coração não sabe o que faz Só pra constar eu perguntei Se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão E me expulsou da sua porta Frades cortantes Feira e disposta E eu Calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade Nunca fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade E ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais Tô em outra Não quero mais Meu nome e sua boca Nunca 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 mais Não dá mais Não dá mais Não me liga Cê não tem mais Espaço em minha vida Nunca 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 Eu cem por cento e você nem metade E ir embora Fui o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, eu dormi em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Se não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais É pra falar de amor Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo, tô com saudade Do seu beijo, do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba, eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba, meu arroba Como eu queria agora tá beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo, tô com saudade Do seu beijo, do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba, eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba, meu arroba Como eu queria agora tá beijando a sua boca Como eu queria agora tá Como eu queria agora tá beijando a sua boca Como eu queria agora tá beijando a sua boca Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo? O zé pra cima vem Deixa de caô Deixa de caô Agora me diz Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando o travesseiro Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o travesseiro Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reixa de caô Reixa de caô Reixa de caô Reixa de caô Música 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 Tu sabe que eu não resisto o teu olhar Esse teu lado me chamando pra bailar Meu corpo suado, quente envolvido junto ao meu Oh mulher covarde depois que a gente terminou Teve coragem, teve coragem de passar com o outro na minha frente Música